Uma das maiores dúvidas dessa pandemia é o seguinte, cara, como que eu faço o som da minha transmissão? Como que eu mando o som da minha transmissão, saio da minha mesa de som para a transmissão ao vivo? Essa é a dúvida que mais eu tenho ouvido nesses últimos dias. Então segura aí que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui é o Diego novamente, esse cara bonito pra caramba. E hoje a gente vai falar sobre áudio de transmissão. Como que eu mando o áudio da minha transmissão? Diego, pelo amor de Deus, o som da minha transmissão tá só Jesus. Calma lá, vamos devagar, a gente vai aprender, vou passar pra vocês como que a gente pode fazer isso de forma bem fácil, bem prática, tá bom? Mas antes de eu começar a falar essa parada, é aquela dica do YouTube que você vê em todo canal. Se inscreve aqui, curte esse negócio e faz o seguinte, cara, já marca o cara aí, o músico, o pastor, o padre, quem é o responsável desse negócio. Já marca e fala, velho, o Diego tá falando desse negócio aqui. Só, só vem, entendeu? Compartilha esse vídeo aqui, a gente vai ajudar bastante você, beleza? Então vamos lá. Cara, transmissão. Então, a gente, na maioria das igrejas, a gente tá falando sobre igreja aqui, um pouco mais específico pra igreja, a galera usa a mesa de som. E a mesa de som, ela tem algumas formas, dependendo do modelo da mesa, ela tem várias formas de você conseguir mandar o áudio dela para a transmissão, para o seu equipamento, pro celular. Ah, Diego, na minha igreja eu uso celular, tô na mesa de som para o celular. Ah, na minha igreja eu uso um computador, tô na mesa de som para o computador. Ah, na minha igreja eu uso um encoder, que é um equipamento que faz a transmissão. Então, sai da mesa de som e vai para o encoder. Então, alguns modelos de mesa tem várias formas de mandar e tem outros modelos que não. Então vamos começar pela forma mais simples e que toda mesa de som, basicamente quase todas as mesas tem, né? Acredito que quase 100% das mesas tem. A primeira função é você mandar esse som via auxiliar. Diego, o que é auxiliar? Auxiliar é um retorno, é uma saída de retorno, que geralmente o pessoal usa para retorno de palco, retorno de fone de ouvido, né? Que geralmente é chamado de auxiliares. Algumas mesas são chamadas de mix, outras mesas é chamado de bus. Mas, basicamente, é uma saída, é um auxiliar, é um retorno. Cada marca tem um nome diferente. Então, essa função é uma das melhores formas de a gente mandar. Por quê? Porque a gente consegue pegar todos os canais. Vamos imaginar aqui que a gente tenha 10 canais nessa mesa de som, ok? E lá está ligado toda a nossa banda, toda a galera que canta, enfim. Altar, né? Líder, enfim. E aí, o que acontece? Você consegue pegar nessa saída auxiliar, você consegue mandar todos esses canais individuais para essa saída auxiliar. Ou seja, você consegue fazer uma mixagem, você consegue colocar o quanto você quiser de cada canal para a transmissão. Ah, eu quero colocar um pouquinho aqui do ministro de louvor. Ok, coloquei aqui um pouquinho. Eu quero colocar um pouquinho de guitarra. Coloquei, coloquei um pouquinho de baixo. Coloquei. Então, nesse formato de você, nessa saída que você tem, que são saídas de auxiliar, de retorno, você consegue mandar esse som individual. Aí, esse auxiliar, geralmente, ele tem duas opções. Ou ele é pré-fader, ou ele é pós-fader. Mas esse assunto de pré-fader e pós-fader, a gente vai falar num outro vídeo. Eu vou explicar detalhadamente o que é e você vai entender rapidão o que é. Então, não esquece de ficar ligado no canal aqui, ativa o sininho aí para você receber essa notificação, para você entender o que é pré-fader e pós-fader. Então, basicamente, o auxiliar, ele te ajuda nesse quesito, onde você consegue mixar, você consegue colocar volumes individuais, um pouco mais disso, menos daquilo. E aí, você consegue ter uma solução muito legal. Ah, Diego, mas se eu colocar no auxiliar, eu vou perder um retorno do palco. Eu vou perder um retorno, né? Ou a minha mesa já está com todos os auxiliares preenchidos. Então, se você usa, geralmente, dá, gente. Essa função é mais usada para mesas analógicas e também mesas digitais. Mas na mesa digital, tem a outra forma que eu vou falar daqui um pouquinho, que é um pouco melhor. Você vai gerar um pouco mais de qualidade. Mas se você já estiver com todos os seus auxiliares lotados, talvez você precise colocar uma mesa maior. Estou falando agora para a galera que tem mesa analógica. Então, se você tem mesa analógica... Vou voltar ao assunto aqui. Se você tem mesa analógica e você está... Vamos supor, ah, Diego, eu tenho quatro auxiliares só e já estão todos lotados. Ok. Então, cara, já chegou a hora de você mudar de mesa, né? Aqui a gente tem um outro vídeo. Vou ver se a gente consegue colocar no card aqui, se o Kaique consegue colocar. A gente tem um vídeo, que foi o nosso primeiro vídeo do canal aqui, explicando como escolher a mesa de som certa. E talvez isso vai te ajudar. Assiste o vídeo lá, que você vai entender do que eu estou falando. Então, assim, a primeira é auxiliar. Eu consigo mixar, bonitinho, blá, 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 blá. Ok. A segunda é a gente usar o DAW, né? DAW é D-A-W. A gente vai colocar na tela para você aqui. O que é o DAW? São softwares de mixagem. Mixagem, geralmente o pessoal usa em estúdio. Então, assim, existem vários softwares. Tem, vou falar algumas marcas aqui, alguns modelos, tá? A gente tem Pro Tools, a gente tem Logic, a gente tem Nuendo, tem Cubase, tem Reaper. Mais o que, Kaiqueão? Acho que eu já falei a nata, né? Então, o Fertilube. Mas esse eu já não conheço. Você que está falando. O Kaique é o nerd do negócio. Então, ó, Pro Tools, enquanto eu vou falar, o Kaique vai pôr na tela aqui o nome. Pro Tools, Logic, Cubase, Reaper, Nuendo. Deve ter mais, com certeza tem mais, mas esses são os mais conhecidos. Alguns são gratuitos, outros são pagos. O Reaper, né? O Reaper é um dos softwares que são gratuitos, se eu não me engano. É entre partes, tem algum detalhezinho lá que uma hora você tem que pagar. Mas tem muita gente que usa e ele vai bem. Vai bem pra caramba. O que é isso? Eu consigo mandar os canais da minha mesa via USB, tá? Ou via rede, dependendo da mesa de som que você tem. Eu vou mandar, eu vou conectar, tá? Isso só pra mesa digital. Eu vou conseguir mandar o som de todos os canais separados pra esse software. E o que esse software faz? Basicamente ele é uma mesa de som. Ele tem vários canais, ele tem equalizador, ele tem compressor, gate. Ele tem muita coisa como se fosse uma mesa de som. O que eu consigo ganhar com isso? Eu consigo ter uma equalização diferente. Porque a mesa analógica, ou até mesa digital, mas mandando via auxiliar, que foi a primeira dica que eu dei, eu não consigo fazer uma equalização diferente. Eu faço uma equalização só e aí se eu alterar pra fazer pra internet, eu altero ao vivo. Então assim ó, eu consigo mandar esses canais via USB, eu conecto USB, mando isso pra um computador. O computador tem esse software, ele recebe todos esses canais, os canais que são endereçados, que a gente faz toda a configuração pra enviar lá. Ah, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu estou te explicando o que que é. E aí, lá eu consigo fazer equalização, eu consigo fazer compressão, eu consigo fazer masterização, que são recursos que são usados em estúdios, mas são recursos de áudio, e que você consegue fazer individual. Então hoje tem muita igreja, as grandes igrejas usam esse recurso. Então você é nítido em algumas igrejas que você fala, nossa cara, que som sensacional. É porque eles estão usando um recurso que é sensacional. Então, basicamente, esses softwares são mesas de som virtuais, que recebem esse sinal via USB, via rede, e você faz todo o processo ali. E aí você sai desse computador e entra no seu sistema de transmissão. Eu já vi casos que a galera trabalha com celular, e ele sai do computador e entra no celular. E vai, bem pra caramba. Você pode mandar pra um computador de transmissão, você pode mandar pra um encoder, aí depende do sistema de transmissão que você tem. Mas basicamente são essas duas formas. Ou você vai mandar via auxiliar, você tem um controle individual, ou você vai mandar via software, ok? Então, galera, espero ter ajudado. Essas foram dicas bem rápidas, bem básicas. Eu até tentei dar uma aprofundada aqui, mas são assuntos complexos que a gente vai falar em outros vídeos aqui no canal. Então, vai nessa se você... Ah, Diego, hoje eu mando via PA. Cara, manda via auxiliar, tá? Depois a gente vai ter vídeo aqui explicando qual a diferença. Mas pensa nisso. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui que a gente vai te responder. Ah, hoje eu uso dessa forma, tal, tal, tal. Entendeu? Manda aqui ou manda no Instagram. A gente vai colocar meu Instagram aqui também. Manda um direct lá. Digam, eu tô precisando dessa força aqui. Como é que eu faço, tal, tal, tal. A gente vai se falando, a gente vai tentar te ajudar. Beleza? Então, galera, fique com Deus. Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau. 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 Obrigado.